E à medida que a Pantera segue no campeonato, o time contrata mais reforço para somar ao elenco. Hoje foi as boas-vindas do lateral-direito André. O atleta é da capital paulista e já atuou no Joinville de Santa Catarina, Campinense da Paraíba e Guarani de Sobral do Ceará. E agora faz parte do time do Esporte Clube Democrata. Nossas boas-vindas ao atleta André para a lateral do time Alvinegro.